Fala galera! Tranquilidade na quebrada! Que maravilha! Hoje estou aqui com os meus dois colegas Fazia quanto tempo que vocês não apareciam aqui no canal? Ah, bastante tempo Miguel, fala comigo, deixa no rock Bastante tempo, quanto tempo? Ah, não sei mas, bastante Tava com saudade de aparecer aqui no canal Uhum De 0 a 10 E tu, Gustavo? É 10 barra 10 É, 10, 10, tá bom Então, vocês sabem o que a gente vai fazer aqui hoje? E tu, Miguel? Não sei Tu prefere o que? Colocar diamantes na conta Ou fazer um x1 com teu irmão? É, então a gente vai fazer O seguinte Hoje iremos gemar a conta Do Miguel, só que aconteceu uma coisa Com a conta dele, faz um tempo Conta pra galera, o que aconteceu? Como que tu perdeu a conta? Eu vou botar outro e-mail, daí Daí deu errado, daí eu perdi minha conta Isso aconteceu faz tempo? É, alguém te logrou e pegou a conta tua ou tu que viajou mesmo? Eu que viajo É? É? E agora tu tá com a conta nova? Tô E ela já tá gemada ou ainda não? Não Tem algum item na loja que tu queira? Uhum Então hoje iremos gemar até o talo E o Gustavo vai ajudar o Miguel a escolher as coisas boas, né? É claro Tem alguma coisa na loja que tu acha que ele vai escolher? É O que? Minha mãe Qualoc Qualoc Se é? Tem Mais um Beleza, então vamos lá Ah, vamos nessa Entramos aqui na conta do Miguel A gente tá no Free Fire Max A gente consegue ver as coisas que o Miguel tem Caramba, esse gelo é bem da hora, hein Miguel? É... Ah, na verdade é o gelo do Free Fire Max Na verdade... Tu queria? Eu pensava que era teu, velho Achou errado, otá Eu pensava que o gelo era dele, mano Então, tem o Draquinho insano Esse barulho é do celular? Ó, tá tendo o evento Tá tendo o evento do Canarinho Que é uma skin muito legal Pra isso a gente tem que colocar diamantes na conta Tu já colocou diamantes nessa conta aqui? Hum, já, mas só 5 reais de cada 5 reais de cada? E deu quantos dimas? Deu... 99 99? Então, hoje a gente vai colocar a quantidade máxima de diamantes Que é 5.600 É no hashtag PIX Será que os diamantes vão chegar rápido na tua conta, Miguel? Eu não sei Espero que chegue, né? De 4 Vai subir pra 5 mil Ai, meu Deus Uhul Foi um passe de mágica Subiu do nada Que loucura E olha só Eu tô com uns códigos raros Que eu vou colocar na tua conta Pra gente não precisar Usar os diamantes nesses itens que eu tenho o código E eles estão aqui Essa conta tu conseguiu pra ele ou... Ele criou do zero? Criou do zero Ele criou do zero mesmo? Depois que ele perdeu a conta ele criou do zero de novo Criou do zero Já tá nível 44 Então ele joga bastante, né? Pô, Miguel Tu tá viciado, hein? Tá deixando o estudo de lado ou tá estudando também? É, tá estudando Ó, primeira skin foi Essa daqui já foi inspirado esse código Já venceu E essa daqui insana foi também Agora a gente vai abrir e fechar o jogo Pra ver que skins você receberá no correio, Miguelito Ai, ai, ai Que skins tu acha que vai chegar no correio? Não sei Quando tu perdeu a tua conta tu ficou desanimado, né? Porque... Eu tive que começar do zero Só jogar clássica E eu queria jogar uma ranqueada É... Aí é difícil É difícil, véi Muito, muito, muito E ainda perdeu as skins que tu tinha na conta Ele tinha coisa legal na conta já? Sim Então tá, ó Vamos ver se já chegou aqui os presentes Eita O canarinho insano! Brasil! Não dá! É muito legal essa skin E o Conjunto Bushi Muito show! Vou letar tudo aqui E agora, galera Vamos ver os personagens O Miguel disse que ele quer o Alok Ele tem o CR7? Não O teu irmão falou que tu tinha já Ele tinha É, o teu irmão falou que tu tinha É verdade Não tinha Tu quer o CR7 e o Alok? Uhum Ou quer só o Alok? Só o Alok Tu não quer o CR7? Não? Ah, pode comprar Tu prefere o CR7... Ai, era um... Comprei errado Você é burro, cara Caramba, tu queria o CR7 O Alok e eu comprei o CR7 Mas pelo menos agora tu vai ter dois personagens Que são considerados os personagens mais apeludos do jogo Beleza Personagem agora tu já tem o Alok nível 2 Já vamos até equipar ele aqui E o CR7 Beleza Agora a gente tem as skins que a gente pegou Aqui, ó Cabeça do canarinho Skin insana Eu tenho aqui uma chuteira rara A chuteira dourada Ah, dourada É verdade Tá na lista dos itens raros do Free Fire Vamos ver que itens o Miguel tem na conta Vamos ver aqui junto com vocês Quais são os itens que ele tem Bem pouco item mesmo Na parte de cima tem bem pouco Nos óculos, ó Pegou a McLaren Evento insano Tem pouco também Maquiagem não tem nenhuma As partes de cima Essa skin aqui é legal Só que só pegou o peitoral Tem a skin do Free Que é Free Day Que é bem antiga essa camisa Voltou a pouco tempo Calça não tem quase nenhuma Essa calça aqui agora é a mais da hora que tu tem Na minha opinião, né? Não sei qual calça que tu acha mais legal E agora chuteira ele tem a dourada Muito show Combina muito com a skin do canarinho Que ele é amarelo, né? Ele é amarelinho Ele ficou lindo Demais Lindo E tem o conjunto da McLaren De skins O Miguel tem essas aqui Agora a gente tem o Alok e o Cristiano Ronaldo Tem alguns eventos no jogo rolando Tem aqui essa skin aqui do dinheiro Que pode escolher alguma dessas skins aqui Também temos outro evento Esse evento aqui que troca por token Que aí abre caixa Tem alguma skin que tu quer? Tem um menu royale aqui Que também tem da casa de papel Ai, da casa de papel saiu Que merda Mas tem essa skin aqui que tá da hora Diamante royale que é feminina Incubador da MP5 Doze Tem alguma coisa que tu queira já, Miguel? Sim O que? Aquele dali, ó Esse? A loja do desejo Tu prefira esse aqui? Esse e o segundo prêmio qual tu quer? A MagSet? Pode ser Então tá, vamos lá Uma coisa que eu fico muito irritado com a Garena É porque os últimos Sempre vem no último Sempre vem no último, ó Os melhores vêm no último Eu vou deixar até a animação pra ver se dá sorte Os melhores vêm no último Ou será que no Miguel vai ser diferente? Não Conseguiu a mochila punho de ouro Que é uma mochila bem legal Eu não tenho cachorrinho Pegou o cachorrinho Pegou o Shiba Mas isso aqui é a skin dele Se tu não tiver ele Tu não vai conseguir usar a skin É mesmo, é? Uma coisa que também deveria mudar, né? Por que vai ganhar a skin se tu não tem o cachorro? Tinha que vir primeiro o cachorro, não a skin Vamos lá Ó, vocês estão sabendo de tudo Por último, a skin Conjunto Tóxico Essa skin, sinceramente Eu achei linda demais É muito legal O símbolo do dinheiro O colar de prato O cabelo Achei muito show essa skin Muito legal mesmo Muito show E agora, tem mais alguma coisa que tu queira pegar? Na loja Na loja mesmo? Na loja? Tem aqui as skins do futebol Que é a branca, a preta e a verde também Que é no evento Mas vamos lá Tu que escolhe Tu que manda Os diamantes são teus Evento de recarga, ó Insano Coletar aqui o cabelinho baixado Feminino Não dá E também o taco do crono Será que tem mais algum evento de recarga aqui Pra nós coletar? Antes, a Garena deixava um evento de recarga Que era recarga acumulativa E ainda tem aqui, ó Recarga acumulativa Insana Só que não vem dimas Vem ticket e a pedra de evolução É uma porcaria Então tu quer que eu abra a loja e vai aonde? Me diga, Miguel Sempre gostava desse aqui, ó Sempre É o cabelinho do Goku que eu gostava Ele muda de nível conforme o capacete Beleza, tu não gostava Agora tu tem Tu gosta, é isso E o óculos? Tem algum que tu queira aqui? Qual? Essa? Não, aquela máscara do... Essa aqui? Essa Eita Máscara do ladrão Insana E as partes de cima? Tem alguma coisa que tu queira aqui? As do Brasil? Não Qual? Essa aqui? Até que where? Ó Ele que tá gastando os dimas, né? Não quer dar uma dica pra ele? As do Brasil tá valendo a pena, hein? 40 dimas cada uma Pode ser a do azul Azul? Não quer as duas? As duas Ah, é só por 3 dias Por quê? É desse jeito que é por quê? Por que que é só 3 dias? Garena picareta Assim não dá Caramba, camisa de 2018 voltou pra loja, velho Meu Deus, mano Que que é isso? Eu não sabia que essa camisa tinha voltado pra loja Eu também Extremamente antiga Mas não é feia É feia demais, né? Vale a pena Calças As calças Essa aqui? A do Brasil não adianta comprar É, 3 dias não adianta 3 dias voa Tem mais alguma coisa que tu queira aqui na loja? Sapato Esse? Esse aqui Oba, isso tá insano, hein? Esse aí também é top Conjunto tem esses Mais os dimas Agora não dá Agora a gente pode fazer o quê? Eu tentaria abrir aqui o evento do Brasil Do canarinho Porque vá que tu consegue uma bola dourada A bola dourada ela vai te dar um conjunto desse inteiro do Brasil Que provavelmente não volta mais E ainda tu pode trocar as bolas por alguma dessas skins que tem aqui O pinguizinho Até pelo emote ali Isso, até pelo emote da moto Por esse emote Pelo emote da cadeira Pelo peitoral do rico Quer tentar? Ainda ganha caixas aqui do Brasil, hein? Pode ser Pode ser? Quer clicar no mouse pra dar sorte? Ou eu clico? Pode clicar Beleza Vamos girar o giro grátis primeiro Beleza, ganhou uma caixa Quer girar tudo aqui? Gastar o resto dos dimas aqui? Tudo? Pode ser Pode tentar Beleza Eu acho que é melhor a gente pular a animação Não, vamos deixar com a animação Porque a última vez que eu girei o evento Eu tava pulando a animação E não vinha nada Quando eu deixei Ó, a bola Tem que vir a dourada A dourada é muito rara Eu gastei 5 mil dimas nesse evento E consegui uma bola dourada Sacanagem Pegando algumas caixas Só pegou uma bola até agora Precisa de 20 Pra gente pegar a skin Ó, mais uma É pouco demais Pelo menos Tu vai conseguir pegar essas skins que estão aqui do lado aqui ó É verdade Quer dizer, às vezes não Cara, que evento malandragem, cara Não tem um recado aí pra dar pra Garena? Vá pro caralho É muita malandragem É, Garena Muita malandragem Parece que hoje tu tá mais envergonhado, Miguel O que que tá acontecendo contigo? Não tô Não tá? Tá de boa De boas? Caramba, véi Que evento catinguento, mano Só veio caixa E veio 3 bolas É isso ou foi 2 bolas? Vai ser, ó Duas Duas, a gente não consegue trocar por nada Ah, uma caixa do Brasil É? Eu acredito que dá pra trocar só uma Eles deixam trocar Ai, dá mesmo pra comprar duas O limite é 9 A gente tem chance De pegar a camisa do Brasil permanente agora Ó, permanente Será que vai vir? Não sei Três dias, véi Como assim, Garena? Três dias, mano? Que nojo Essas caixas aqui do brabuíno Caixa daqui do lontreta E as caixas de arma Essa doze aqui é insana Muito raiz Ganhou por 7 dias É, o certo era ter vindo permanente, né? A Garena também não ajuda, né? É claro Ó, casa de papel Será? Três moedinhas da casa de papel É assim É só pra tu se aguçar Ganha três moedas Ah, ou não Vou botar mais dima Pra ver se eu consigo mais moedas Porque só com três vai trocar o quê? Porra nenhuma Estamos abrindo todas as caixas aqui Pra ver o que veio E é isso, ó Tem 24 tickets Só que eu acho que esses tickets Hoje, o que dá pra pegar aqui na Diamante Royale É essa skin aqui Eu não sei se tu quer essa skin Ou tu prefere esperar vir uma skin masculina Ou uma skin que tu goste mais Ou tu quer tentar pegar aquela ali? Tu quer? O que tu acha que ele deve fazer? Tentar? Tá, vamos lá Tu gosta de usar personagem feminino? Gosto Será? Beleza Vem uma caixinha só aqui, ó Vamos lá, mais 10 O evento tá em 48 Tem mais quatro tickets E a pessoa se... Ó, ganhou um emoji Tu já tinha aquele emoji, né? Dá palma Agora ainda me ajudou no começo Mas agora Se foda É, agora Não ajudou tanto, né? Não ajudou tanto E é isso Conta Gemada Conseguimos os itens que tu queria, ó Techwear Insano Máscara aqui do bandidão Insana Calça do Brasil 3 dias Mas aqui, ó Permanente essa daqui pelo menos É Que é a mais rara Tem algum recado aí pra dizer pra galera? Nunca desista do seu sonho É verdade Então, rapaziada Hoje a gente colocou 5.600 diamantes na conta do Miguel Tu acha que teu irmão merece ganhar 5.600 dimas também? Merece E pra isso, precisa acontecer o quê? Dá muito like Deixa o like, galera Se o vídeo passar de 5.000 likes Eu trago o Gustavo amanhã mesmo Amanhã, tá ligado? O vídeo vai pro air hoje Eu vou lá, busco ele hoje mesmo E boto os dimas Então apoia com like Se você quer ver a conta do Gustavo sendo gemada E eu vou mostrar os itens que a conta do Gustavo tem Falou? Quer dizer alguma coisa pra galera? Deixa o like, hein? O que?